eu quero fazer um convite, vou pedir inclusive pras pessoas mandarem mais eh informações do projeto meu anjo Daniel, será no dia dez de agosto, vai ser um arraiar no dia dez, a partir das dezoito horas, com diversão, refrigerante, cerveja, cachorro quente, pastéis, bolos, barracas, vendas de artesanato, pula-pula e cama elástica, animação do DJ Charlão, que é um projeto DJ social e também na vai ser na rua Nivaldo Neres Gusmão sete sete meia na Vila Prudenciana telefone de contato é nove nove oito um meia dezessete zero cinco então eh o Renatão triciclista também está no meio e tem vários patrocinadores e parceiros do projeto também e aos voluntários que vão trabalhar com toda dedicação manda mais detalhes pra mim a história do do Daniel tal então pra gente poder eh falar mais sobre o assunto aqui e